Olá meninas, Cristina da Emanuel, olha só a proposta diferente de conjunto que eu venho trazendo aqui pra vocês, exclusivo Emanuel, olha só que lindeza meninas, esse vestido com a alça mais larga você consegue usar perfeitamente com sutiã, tem esse casaco que ele tem essas linhas, tá vendo essas linhas aí mais claras? Ela faz o seu corpo desenhar assim, fazer o desenho muito melhor, afunilar o seu corpo, olha só aí, tem essa leve faixa no meio, tá vendo aí no meio do vestido? Tem uma leve faixa, bem levinha, e essa saia, o modelo de saia desse vestido, que é aquele tipo sino, esse é o vestido Veneza, tá? O vestido Veneza acompanha esse casaco, olha só que lindeza meninas, exclusivo Emanuel Magazine, você não vai encontrar por aí, faz o casamento perfeito o casaqueto, que é esse casaco que ela tá usando aí, com o vestido, as linhas todas se encontram e se encaixam perfeitamente meninas. Sabe aquele modelo que você quer estar pronta, não quer ter dor de cabeça, não quer procurar, é aquele modelo que você vai chegar no evento e todo mundo vai te elogiar, porque ele é realmente lindo demais, a fábrica caprichou no modelo Veneza, vestido Veneza meninas, disponível em três cores, tá? Eu tenho esse caramelo, o azul e o preto, agora escolhe o seu queridinho, entre em contato pelo link que tá na descrição do vídeo, vai tá o link do WhatsApp e o link do Instagram, meninas, olha essa faixa de cintura, como fica lindo, independente se você tá mais cheinha, se você tá mais magrinha, vai ficar lindo da mesma forma, tá? O vestido, ele tem essa alça mais grossa pra você colocar o sutiã, fica perfeito, menina. Lembra, vestido Veneza, hein? O envio é pra todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu joinha, gostou do vestido Veneza? Do Conjunto Veneza, exclusivo Emanuel? Não esquece de deixar o seu joinha, ativar o sininho e se inscrever. Até o próximo vídeo, beijo meninas!